Nas próximas semanas começa uma das maiores festas de peão da América Latina. A cidade de Barretos tem sua rotina quebrada, com a chegada de turistas, comerciantes e muitos ambulantes. E para disciplinar a vendas nas ruas e não prejudicar quem já possui licença ou mesmo comércio fixo, a Secretaria de Ordem Pública estabelece regras e cobranças de taxas para os ambulantes que chegam no início do mês de agosto. A gente já sabe como funciona a festa, todo ano é um sucesso de público e também acaba trazendo alguns transtornos, muda a rotina de algumas pessoas e para a Prefeitura não é diferente. Já visto que a gente precisa fazer o controle de tudo isso, principalmente as questões de trânsito e também a comercialização de alguns produtos, liberação principalmente de ambulantes no município. A gente sabe que vem muita gente para festar, vamos falar assim, curtir a festa, mas também vem muita gente para trabalhar no município com a intenção de ganhar dinheiro. E acaba trazendo produtos de outras regiões e invadindo a cidade e a gente acaba se deparando com todo tipo de produto sendo comercializado na cidade durante o período da festa do peão. A gente faz esse controle, é feito todo um cadastramento das pessoas que vierem a comercializar esses produtos. Ela precisa procurar a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que é onde tem a fiscalização de postura do município. E a fiscalização também trabalha em período, nos finais de semana, durante a festa do peão, é feito um trabalho juntamente com a Polícia Militar quase que todos os dias da festa, tanto de dia quanto à noite. As cobranças variam de R$ 120,20 para barracas por metro quadrado, que se destina à venda de qualquer produto, até R$ 9.385,96. Na realidade, essas taxas que o município edita sempre um decreto em julho e agosto, proibindo algumas aberturas de algumas empresas no município, até para isso, para a gente ter o controle. E da questão dos ambulantes, a mesma coisa. A gente acaba cobrando, vamos falar assim, caro, para as pessoas não terem tantos ambulantes no município. As barracas, elas são esses valores que você passou, em torno de R$ 120,00 por metro quadrado. A gente faz a autorização em alguns pontos específicos. Durante os 11 dias de festa do peão, ambulantes estão proibidos de comercializar seus produtos em alguns pontos da cidade. Os locais são A Secretaria de Ordem Pública irá fiscalizar estes endereços citados com aplicação de multas. A gente sempre tenta privilegiar o comerciante local, mas com essas proibições que a gente faz das principais avenidas, que não tem o comércio ambulante, é também para a segurança e fluidez do trânsito. Se a gente começar a autorizar, a ter as pessoas ali estacionadas, aí para o outro para comprar, acaba atrapalhando todo esse trânsito e complicando a vida de todo mundo. Então, por isso que é feito também essas proibições nas grandes avenidas. Para quem pretende praticar o comércio ambulante em locais permitidos na cidade, pode se dirigir até o Complexo Administrativo da Prefeitura, localizado na Rua 30, 564, e providenciar a sua documentação. Ele pode procurar a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que fica no antigo prédio da Prefeitura, na Rua 30, número 564. Aqui a gente vai estar tendo um fiscal de postura orientando ele. As taxas já é passadas de acordo com o decreto. Para a pessoa, sempre na festa do peão, a gente consegue fazer até a emissão das guias por aqui. Então, a pessoa recolhe a guia ou no banco ou na agência lotérica. Não é feito o pagamento direto para nenhum fiscal, até para não ter esse manuseio de dinheiro. Então, é emitido uma guia, ele faz o recolhimento, depois a própria prefeitura faz um documento autorizando ele a se instalar. Olha só, é um documento autorizando ele a se instala a theoretically estar ao sugerir. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.